Fala galera, beleza com vocês? Magdal Sampaio. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você uma dica bem importante sobre a roda traseira da moto. Especialmente, rapaziada, eu vou falar com vocês sobre a Bróis. Olha só, essa Bróis aqui, a gente vai fazer o serviço nela que eu quero compartilhar com vocês aqui umas ideias para vocês entenderem aqui, tipo assim, para você tomar como exemplo, caso você possua uma moto dessa, para você também ficar sabendo desse assunto aqui, é bem importante. Vejam só, aqui nós vamos trocar esse aro traseiro, aqui ele está cheio de Durapox aí, ele é original dessa moto, olha, HDA, e essa moto é bem conservada galera, essa moto é 2012, mas olha o estado de conservação dela, toda originalzinha, olha a tampa da máquina aí, ó, quilometragem original, 73 mil, a moto é bem, bem conservada, e uma Bróis dessa, quem tem uma sabe que essa daqui é uma moto aprovada galera. Mas vamos falar aqui sobre o serviço que é isso que importa aqui nesse vídeo, rapaziada, é o seguinte, além de trocar esse aro, nós vamos trocar esse pneu, esse pneu aqui, ó, vou mostrar o defeito dele aqui para vocês, deixa eu caçar aqui, que ele tem vários defeitos, aqui, tá aqui um, rachou aí, rachou aqui que mostrou a cama, quando enche muito, chega a mostrar a cama. E assim, esse pneu aqui, ele usa sempre o pneu calibrado com 30 libras, que é o recomendável, mas não durou muito, né, o pneu rachou todinho. Vou mostrar aqui a marca para vocês, certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar esse pneu e vamos trocar esse aro. Aqui eu tenho o pneu novo, vou mostrar para vocês, olha o pneu, é um pneu bom da marca Freedom, eu, se eu não estiver enganado, é uma, essa fábrica, ela é de, rapaziada, eu não lembro de certeza, mas eu acho que ela é da Paraíba, do estado da Paraíba, mas eu não lembro de certeza. Esse aqui é um pneuzinho muito bom, tem uma qualidade qualidade muito boa, o dotzinho dele tá novo, 2022, então, pneu novo, e dos que eu já tenho montado aqui, que eu já tenho visto em moto de cliente, o pneu dura muito bem, roda, tipo assim, até alisar, certo? Não faz pé de galinha dentro do, aqui dentro aqui, onde fica a câmara, e também ele não costuma rachar aqui de lado, certo? Que pneu bom é aquele que ele roda até alisar e, tipo assim, ele não estraga, né? Fica, estraga só na parte assim de questão de que o biscoito acaba, aí você tem que trocar por outro novo, mas já tem alguns pneus que eles estragam precocemente, certo? Aí beleza, aí o aro, ah, faltou falar para vocês aqui o preço desse pneu, é, o preço é meio relativo, mas ele custa na faixa de 270 reais, 270 nessa faixa, você vai desculpando aí, rapaziada, zoada aí, porque aqui passa a moto toda hora na frente da oficina, mas é assim mesmo, é, aí agora eu vou falar para vocês aqui, ó, uma marca de aro muito boa, muito boa mesmo, é a melhor que tem no mercado, certo? Em todos os sentidos, tanto no preço como na qualidade, é isso mesmo, o aro é o melhor aro que tem no mercado, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, aro da marca Rampi, para quem não sabe, a Rampi é a primeira linha de montagem da Honda, certo? Você chega na Honda para comprar uma peça original, às vezes vem com o selozinho Honda e às vezes vem com o selozinho da Rampi, isso quer dizer que é original, certo? Agora aqui é onde vocês vão entender aqui um mistério, esse aro aqui, ele custou na faixa de 200 reais, nessa faixa, 200, 190 reais, certo? Agora se ele fosse com o selozinho aqui ó, Honda, esse aro custaria em média 400 reais, ou podendo custar até mais, é isso mesmo, então, ah, mas aí é diferente a qualidade? Não, se você abrir aqui o aro, eu vou aqui abrir e mostrar para vocês, tá aí ó, ó, vem as mesmas informações que vem no aro Honda, ó, HDA, tudo, a pontuaçãozinha aqui 17, 2.15, que é a medidazinha do aro, olha aí, certo? Praticamente a mesma coisa, ó, então, é uma vantagem muito grande a pessoa comprar um aro da marca Rampi, porque vai comprar um produto original e bem mais em conta, certo? Então, a dica que eu dou para vocês é isso, comprar um arozinho Rampi, só para vocês terem uma ideia, ó, custou 200 reais, muito barato, né, por ser um aro para bróis, o aro de bróis é mais caro, né? Então, rapaziada, como vai trocar o aro, consequentemente, tem que trocar os raios, aqui é onde eu vou trazer outra dica de ouro para vocês, segue o vídeo até o final que vale a pena. Olha só, quando a gente vai trocar o aro, a gente vai ter que tirar esses raios. Agora aqui é onde tem um mistério bem importante, rapaziada. Aí, ó, quando a gente vai trocar o aro, a gente tem que cortar os raios para poder tirar o aro. Ou poderia tirar o raio por cabecinha por cabecinha e só trocar o aro. Só que quando o raio é de ferro, tipo zincado ou cromado, você não consegue tirar cabecinha por cabecinha, porque quando você começar a fogar aqui as cabecinhas, vai espanar, vai quebrar aqui o raio aqui nesse local aqui, ó, bem pertinho da cabecinha. Então, se for de ferro ou for zincado, você tem que trocar o raio também junto com o aro. Mesmo que o raio esteja bom, esteja tudo apertadinho direitinho, mas tem que trocar o raio. Agora, nesse caso aqui, que é o caso que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito importante, esse raio aqui, ele é inox, ele é o raio da marca Bass, é um do saquinho verde, ó. Ele tem um Bzinho aqui nas cabecinhas, ó, que é o da marca Bass. Ele é um raio 3,5 milímetros, que é a medida do raio original da moto, certo? E aí, ó, por ele ser inox, ele resiste você tirar cabecinha por cabecinha. Você tira os raios tudinho do lugar. Aí, ó, quando você tirar todas as cabecinhas, você consegue trocar só o aro e colocar os mesmos raios, mesmas cabecinhas, que vai apertar direito, vai pegar o mesmo apertozinho 100%. Isso porque o raio é inox e ele não enferruja aqui as cabecinhas, ó. Se o raio fosse de ferro, você iria gastar mais, porque além de trocar o aro, você teria que trocar os raios. Acho que deu para vocês entenderem. É nesse caso aqui não, você vai trocar só o aro e vai deixar o mesmo raio. E assim, esse raio inox aqui, ó, ele vai durar, ó, ele não tem prazo de validade. Por ele ser aço inoxidável, ele não vai enferrujar. E se ele não enferrujar, ele vai durar muito tempo, né, certo? Agora, um detalhe bem importante aqui sobre esse aro inox da marca Bassi, é que as cabecinhas dele é tipo diferente, ó, certo? Ele parece que a cabecinha dele é tipo um material diferente, tipo um latão, ó, certo? Ela, com o tempo, ela chega a enferrujar. Se não tomar cuidado, ela enferruja. Mas o raio em si, ele nunca enferruja, por ele ser inox. Agora, tem um raio da marca DDL, que as cabecinhas dele também é inox, certo? Esse raio ainda é melhor, eu ainda considero melhor do que a marca Bassi. Só deixando bem claro aqui, rapaziada, que eu não comprei essas peças no mercado livre. Eu não comprei pela internet, eu comprei essas peças aqui de loja física mesmo aqui na minha região, certo? Mas é isso aí, rapaziada. O vídeozão é esse, trazer aí uma dica bem importante pra você. Deixa o like se você gostar do vídeo. Aqui nós vamos trocar o pneu, o aro e deixar o mesmo raio. Vai ficar top essa broizona aqui, bem conservada. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão pra fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, forte abraço e fui, galera!